Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham aprovados. Rejeitado. Não, presidente. Deputado Dalíce. Diga, deputado Arturino. Eu peço respeito ao plenário, porque eu não tenho essa obrigação de dar nominal em todas as votações. Está claro? Eu não vou discutir com o senhor nem no microfone, quanto mais fora, deputado. Como se acha? Orientação, presidente. Aprovada. Presidente. Em votação, a redação final. Quem é o relatório do Senado? A posição do PC do PSP... Se é um golpe, nós não aceitamos esse golpe. Os partidos têm direito. Questão de ordem, artigo 192, parágrafo 2º, do Regimento Interno. Diga, deputado Dalíce. Presidente. Orientação de bancada. Não é uma liberalidade, vossa excelência, para conceder aos partidos. Se eles vão ou não vão orientar. O partido que quiser orientar tem o direito de fazer a orientação. E essa não era uma votação qualquer. Essa era a votação exatamente daqueles pontos. Que foram modificados pelo Senado Federal. E que foram revogadas essas modificações pelo relator, o deputado Mendonça Filho. Então, se dá uma falsa sensação para a população brasileira que existe um consenso em relação a esses pontos, quando não há consenso algum. Porque exatamente naquele momento que nós orientaríamos contrário ao parecer do deputado Mendonça, com que foi modificado pelo Senado, nós não tivemos a possibilidade de fazê-lo no momento da votação. E mais, não houve a possibilidade de pedido de verificação. Porque o PSOL podia pedir verificação e outros partidos poderiam apoiar essa verificação. O PSB, por exemplo, ou outros partidos poderiam, o PDT, o PCdoB. E então a gente poderia ter as digitais dos parlamentares que tinham uma posição coerente com o que foi modificado no Senado Federal. Vossa Excelência sabe bem disso e, apesar de não me olhar nesse momento, sabe que não pode passar por cima do regimento. Então, o que tem que acontecer em relação a essa última votação é ela ser cancelada e refeita. Refeita essa última votação, onde os partidos possam se manifestar em relação a essa matéria. Nós não somos a favor, e queremos votar nominalmente, daquilo que não foi acolhido pelo deputado Mendonça Filho. Nós não somos a favor do privilégio que ele deu à educação à distância e ao setor privado. Nós não somos a favor da modificação que ele fez não acolhendo o espanhol nas unidades escolares. Nós não somos a favor da alteração que ele não acolheu do Senado, que colocava limite nos itinerários formativos. Então, Presidente, Vossa Excelência pediu desse microfone respeito. E o respeito é uma relação recíproca. Basta o senhor nos respeitar e respeitar o regimento. Para que isso aconteça, só há uma possibilidade. Cancelar essa votação e refazê-la, garantindo a orientação e verificação.